Música Salve galera, Douglas, Planet Nereco, mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais uma gameplay aqui do canal Onde você vai fazer uma invasão aqui dos Riders Completei todos os objetivos, que tal um acordo? Vou marcar a base de outro sobrevivente no mapa Você pega o que encontrar, mas guarda a minha parte, hein? Pela dica Se concordar, todos nós podemos sair ganhando Então beleza, cumpri todos os objetivos aqui Que era fazer entregas lá com o vendedor Produzir aqui também kits médicos Essa daqui que é a placa de ferro, tá? Achei dois motores e serrar a fazenda lá, beleza? Olha mano, vamos ver as legendas aqui Não há problemas com o vendedor Considerando que você acaba de comprar coisas e respeito Beleza Bom trabalho, agora temos gesso suficiente para todo o corpo Ok Espero que os seus nervos sejam tão fortes quanto essas placas Porque temos trabalho difícil pela frente Dá para encontrar motores bons nos carros velhos Pega um e leva para casa na moto para desmontar Aço nunca é demais Olha que legal Conseguiu arrombar a fechadura? É, não é fácil, mas os spoilers valem a pena Beleza? Então vamos clicar aqui em concluir E vamos ver a base que eles vão entregar aí Para a gente estar atacando Vamos lá Beleza? Então apareceu a base aqui Dendi Ha! Mano, o negócio é o seguinte Deixa eu ver Eu estou com o C4 Aqui eu vou pegar Uma machadinha de ferro também Não sei quantos itens vai precisar ali Para a gente poder estar invadindo esta base aqui Beleza? Deixa eu pegar alguns itens aqui na base Então base Dendi, mano Nunca peguei essa base aqui não, galera E galera Antes de fazer a invasão Eu vou tomar uma sopa aqui Você faz Fez um novo prato Ele causa Deixa eu ver aqui Você faz menos barulho em invasão Durante 15 minutos Caraca, mano Eu utilizei os peixes ali De categoria azul Beleza? Então agora é 15 minutos A receita é esta aqui Tá, galera? Tá vendo? Postas de peixe Você vai precisar de uma perca E de uma carpa Tá? Para poder estar produzindo Muito fácil de estar encontrando Esses peixes aí Então vamos lá Para poder estar fazendo essa invasão Tem 15 minutos aí Geralmente a sopa Ela te dá 10 minutos Essa aqui ela te deu 15 Então dependendo da classificação do peixe Vai melhorar aí Aumentar aí o tempo Beleza? Vamos lá Eita pega Chegamos aqui Vamos lá Mano Tem uma penca de baú aqui Para fora A gente nem precisou quebrar nada Deixa eu ver se tem alguma moto Aqui embaixo Vai saber Não, não tem Só a minha mesmo Nada também no caixote aqui Tem algumas bancadas Perfeito Vamos dar mais uma explorada Tem um cômodo aqui Tem um cômodo Vamos estourar esse cômodo aqui Beleza? Cadê? Aparentemente é tudo Vamos estourar esse cômodo aqui A gente vai ter que estourar Para ver Não sei se tem baú aqui Cara, eu vou estourar Ele é onde possivelmente Não tenha baú Para eu não abrir Às vezes pode estar me travando Então vou quebrar aqui Nesta porta Beleza? Meu dog já está como ali? Aguçado Tark Sendo que esse eu acho Que é o Fred O nome dele É outro dog Outro husky que eu tenho Tá, então tem 3 baús aqui dentro Ok? Já vamos quebrar esse aqui A gente está com um efeito Lá da... Opa! Ô garoto A gente está precisando bastante Isso daqui, hein? Para estar farmando Lá nos locais novos Pegar esse outro baú Cadê? Opa! Vamos pegar esse baú aqui Ô! Essas motos eu já tenho Claro Tinta branca Amarela Vermelha Mano, vamos levar Todas essas fintas aqui Qualquer coisa A gente coloca para trás Beleza? É, esses baús aqui Depois a gente pega Vamos aqui para baixo agora Cadê? Opa! Vamos pegar aqueles baús lá Que estão abertos Se der Se der A gente pega os outros Que tem O que é? Um gerador isso aqui, mano? É um gerador, mano Mas só que está Inoperante Vamos pegar aqui então Vamos ver Este baú Vamos ver o que tem De bom nele Ó, acabou de vir A primeira leva De zumbi, hein, galera? Deixa eu fazer a eliminação Deles aqui rapidamente Já era E galera Eu fiz o corte No vídeo aí Da eliminação dos zumbis Comentem aí Se vocês preferem Que eu faça Dessa maneira Ou se vocês preferem Que eu deixe A eliminação dos zumbis Também Beleza? Vamos lá Eu fiz o corte Porque geralmente Eu não gosto Mano, de ver Enquanto eu vou Pesquisar a base No YouTube Alguma coisa assim Eu não gosto De ficar vendo Eliminação dos zumbis Não Aí por isso eu corto Vamos continuar Aqui neste baú Ô, garoto Eita, pega Agora eu gostei, mano Gasolina, carvalho Ô, mano Boa Aê, mano Essa daqui Viu boa, mano Já gostei Viu 5 galões de gasolina Já vamos deixar a coisa aqui, rapaz Tá doido? 5 galões de gasolina, mano Ô, coisa boa, rapaz Colocar esse carvalho pra cá Pilha Beleza? Esse aqui eu vou levar tudo Tinta branca Mesmo sendo um Eu vou levar Perfeito Então, enchemos aí O tanque da moto Vamos continuar lá Nossa invasão Beleza, galera? Se tá gostando da gameplay aí Já deixa o likezão Pra fortalecer, beleza? Se você é novo no canal Já se inscreva Marque também as notificações Pra você não perder Nenhuma novidade, hein? Ô, coisa boa Mano, ainda tem Quantos baús pra gente abrir? Será que dá? Vamos ver A gente tomou a sopa Vai dar pra ver esses baús tudo, cara Olha lá Viu mais uma leva de zumbi Eu não tô com atadura, né? Não, não tô Vem cá, zumbizão Já era Foram feitos A eliminação desses Zumbis Ô Aí sim, mano Deixa eu já pegar Mais 10 pilhas Tá vendo, galera? Como conseguir pilha Quem pergunta aí pra mim Mano, se você focar em invasão, cara É sucesso, viu? Mano, eu só tô vendo aqui Que meu machado quebrou, né? Será que vai dar pra abrir Esses baús tudo aí? Vamos ver isso agora Uma coisa um morro na invasão Mas eu não sei se vai valer Muito a pena, não Aqui mais ataduras Beleza Roupa nova Martelo Deixa eu ver O meu machado É, eu acho que ele aguenta Mais umas batidas aí Esse aqui é o quê? Tem um baú aqui Tem mais outro ali Beleza? Vamos quebrar esse aqui Perfeito Boa Ah, garota Adivinhou? Foi É, mano Vocês viram? Adivinhou? Eu tava precisando Disso daqui Abriu um baú Pra continuar Fazendo mais invasão Então aqui a gente Abriu todos os baús, né? Só as bancadas ali Que por enquanto Eu não vou mexer nela Se der A gente abre Beleza? Vamos explorar aí o mapa Caraca, então a base aí Nos surpreendeu Com alguns machados Só que eu vou fazer o seguinte Não, mano Deixa Esse aqui pra frente Que ele já quebra E libera um espaço Aí pra nós Certo? Vai dar pra abrir os baús tudo Ó 63 de barulho Caramba Tem um aqui na frente ainda Oxi Por que tá quebrando Debaixo? Não entendi agora Não entendi Beleza? Talba Já a gente pega Essas coisas aqui Se der Vamos abrir esse outro baú Aí quebrou Também não tem nada De interessante Vamos fazer a eliminação Aqui dos zumbis Eu acho que já era Os baús Não tem mais nada Vamos quebrar a bancada Dark trabalhou bem Hoje, hein? Dark Vamos lá Então pra quebrar Essas bancadas aqui E ver o que a gente consegue Aqui Carne Provavelmente pode ter carne Mas eu não tô atrás disso Nesse forno de fundição aqui Vai que tem aço aqui, né? Não, não tem Beleza O que mais é que Aqui não vai ter tipo Mas a gente abre qualquer coisa Essas bancadas aqui Provavelmente também não vai ter nada Recicladora Vamos ver a recicladora Beleza Nosso machado Vamos quebrar esse aqui Que às vezes pode vir carvado, né? 97 Já era, galera Não vou conseguir fazer Abertura de mais nenhum local aqui Senão vai vir um big one Ok? Então vamos recolher os itens aqui Eu acho que foram Ah, não, mano Tinha mais um baú ali Vamos ver Mas aquele baú ali Se eu não me engano Só tem couro, mano Nem compensa abrir, tá, galera? Deixa eu ver aqui Vai os kits pra cá É, não foi uma base Assim tão extraordinária não, mano Se a gente parar pra analisar, beleza? Aqui nada de interessante Cigarretes A gente já pegou as coisas que podia Talba Pedra Tá, vamos pegar esse aqui Será que dá pra... Ó, mano Tem mais um baú aqui Ih, rapaz Tinha dois baús Não vai dar pra gente abrir Ih, a ferramenta quebrou Mas esses baús aqui Eles não tem nada, tá, galera? Os principais mesmo Que a gente pegou É esses aqui Tá ok? Mano, tá aí, velho A gente não conseguiu Muita coisa de interessante Vamos pegar mais Alguma coisa aqui Pra levar o... As coisas pra base, né? Cadê? Beleza Nada de interessante Pedra Vamos levar pedrinha Beleza, galera? Então a gente conseguiu ali Alguns itens Tipo gasolina, mano Foi muito bom Por conta da gasolina Já vai me ajudar demais Aquela gasolina ali Vamos voltar pra base agora Porque a gente tem que entregar Os itens lá Pros riders, né? Vou ensinar pra vocês aí O melhor item Pra você poder estar entregando Beleza Chegando aqui na base, galera Opa Vamos pra cá Os riders Eles vão estar esperando A gente ali Pra... Pra gente dividir o... As coisas com ele Pera, deixa eu colocar Essas coisas só pra liberar O inventário Vamos pegar uma aqui, ó Certo? Vamos aqui falar com eles Vão estar aqui esperando a gente Beleza? A gente vai ter que dividir Alguma coisa com eles Aí o que eu vou fazer? Vou fazer uma lança de madeira Beleza? Vamos ver se eles vão aceitar Só uma Coloca lá Nada mal Você realmente consegue O quanto quer Então eles ficaram satisfeitos Vamos lembrar que você precisa Tipo, de ter uma modificação Nesta lança Pra eles poderem estar aceitando Tá? A minha tem duas modificações aqui Você vê as modificações Que você tem E divide com ele Beleza? Vamos dividir aqui agora Olha lá Está feito E agora pra gente poder estar Chamando eles de novo A gente vai vir aqui no rádio Valendo lembrar Que você precisa Estar no level 150 Pra poder estar Chamando eles aqui Tá? No rádio Vou sintonizar aqui Beleza Invasor Aceitar Parece boa ideia Eles vão enviar aqui Eles vão aparecer Bem aqui de novo Aí vai ter novas missões Aí eu vou gravar pra vocês Aqui fazendo essas missões Beleza? Fazendo Explicando certinho Como que faz Pra chamar os invasores Como faz as missões Ó Essa daqui Veio igual Fácil Fácil Essa daqui também é fácil Mix 52 Ficar procurando O zumbi no mapa Já sei como testaram Vai na fazenda e mata Cinco gigantes selvagens Também Então tem que esperar aqui A fazenda resetar Então são essas novas missões E assim que você faz As invasões aí Perfeitamente Beleza? Qualquer dúvida que tiver Deixem nos comentários Tem os grupos aí também Espero que você tenha gostado Se chegou no canal Através deste vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Deixe seu likezão também Pra fortalecer Um grande abraço E fui! Fácil E aqui E aqui E aqui E aqui ''Fíчитo'' E aqui Obrigado.